Ouça o que as pessoas sentem, não o que elas dizem. Uma das coisas que sinto nos impede de entender as pessoas ao nosso redor, é que não ouvimos com atenção. Muitas vezes ofereci meus conselhos a amigos e familiares sem, nem mesmo ouvir toda a situação pela qual eles estavam passando. O que acontece por causa disso, é que os conselhos que acabamos oferecendo são praticamente inúteis, porque partem de um entendimento limitado da situação. Então, o ponto é que, se ouvirmos na totalidade, seremos capazes de ajudar na totalidade. Esta é apenas a primeira parte, do que há de errado com nossas conversas. No entanto, há um problema ainda mais grave, o problema é que quando alguém lhe conta seu problema, e você o ouve parcialmente, você responde a partir da posição de racionalidade. Sim, então você ouve uma parte dele, e ainda insiste em resolver seu problema usando a lógica, e o racional. Agora, o que acontece nesse processo, é que você não ouve as emoções da outra pessoa. Isso significa que quando essa pessoa, está claramente tentando entrar em contato com você com um problema, e tentando buscar sua ajuda, para chegar a uma conclusão, tudo o que você faz, é falar do ponto de vista da lógica, e não realmente cuidar dos sentimentos da pessoa. Desta forma, você acaba fazendo duas coisas. A primeira é que você acaba prejudicando a pessoa de certa forma por não conseguir resolver o problema dela, e atender as expectativas que ela tinha de você. A segunda é que, em um nível muito humano, você nega a experiência emocional dessa pessoa, e a faz sentir como se houvesse apenas, uma maneira lógica de resolver os problemas. Isso não é bom, porque nesse processo você nega completamente o estado emocional deles. Você os faz sentir, que os problemas existem apenas em um nível racional. No entanto, acho que, se os problemas existissem apenas em um nível racional, eles seriam facilmente resolvidos, e não nos causariam tanto estresse e sofrimento. Mas o fato é que existem problemas em um nível emocional. Tudo nos afeta emocionalmente, e temos que lidar com isso. Temos que perceber que nossas emoções são pertinentes. O que sentimos é importante. O problema é que, quando estamos com um problema, sempre queremos que as pessoas nos ouçam emocionalmente, mas quando outras pessoas ao nosso redor têm um problema, tentamos ouvi-la superficialmente. Então, a solução é que temos que ser melhores e mais pacientes ouvintes. Temos que ouvir todo o problema que a outra pessoa está tendo. Desta forma, estaremos resolvendo seus problemas a nível emocional. Além disso, desta forma estaremos permitindo que eles experimentem plenamente suas emoções. Isso também o ajudará a evitar sua atitude de julgamento. Às vezes, quando ouvimos os problemas das pessoas, apenas as julgamos, e esse julgamento é tendencioso, e nunca ajuda a outra pessoa. Mas se você ouvir pacientemente o estado emocional da pessoa, ficará mais empático e preocupado com ela, e poderá oferecer bons conselhos a partir de suas experiências e interações. Acho que devemos praticar isso totalmente. O mundo precisa de pessoas que ouçam com atenção, mais do que nunca. Provavelmente essa é a solução para toda essa falha de comunicação, que está acontecendo no mundo agora. Vamos apenas ouvir um ao outro, e tentar descobrir o que a outra pessoa está sentindo. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. 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 Obrigado.